Quer aprender a abastecer seu carro, entrar no poço de combustível sem passar vergonha? Então vem comigo que eu vou te mostrar Pra abastecer o carro, gente, pra entrar no poço de combustível, você tem que entrar com a velocidade mais reduzida A gente tá aqui numa pista de velocidade e apesar de ter um radar, né? Um radar de 50 ali na frente A gente tem que entrar com uma velocidade mais reduzida ainda no poço de gasolina Porque é onde vai ter movimento de pedestre, vai ter os frentistas, tem as bombas de combustível Então tudo isso influencia ali na hora de você se posicionar E a gente tem que entrar devagar pra poder observar tudo e ter tempo de fazer Vou sinalizar aqui pra direita, olhar o retrovisor, porque o poço de gasolina já tá aqui na frente Já vou descendo aqui, apertando o freio e vou reduzir pra segunda Soltei a embreagem, soltei o freio Vou chegando bem devagar Tem aqui à frente o GNV e lá atrás é a gasolina Então antes de passar naquele carro eu vou voltar pra primeira, ó Freio, embreagem, primeira Porque eu quero passar bem devagar Agora eu tô de primeiro, ó Aí me dá tempo de eu poder ver a bomba De eu conseguir chegar mais próximo sem ficar muito encostada nela E observar o movimento do meu lado Porque aí eu não vou correr risco de nada, ó Vou chegar lá na frente da bomba Vou manter essa distância aqui, ó Freio, embreagem Parei A distância que eu parei aqui Eu ainda consigo ver o painel Da marcação do combustível, né De quantos litros E é uma distância boa que eu não fico muito próxima Nem do frentista e nem da bomba de combustível No meu carro Aonde que eu vou abrir o reservatório de combustível? Vem comigo aqui do lado de fora pra mostrar Vai lá Então, no meu caso aqui, ó Tem esse botãozinho Exatamente com um desenhozinho do combustível aqui Vou desligar o carro, né Pra ficar mais fácil E é só puxar E vai abrir o reservatório lá atrás Em alguns carros Pode ter um botão aqui Tá? Mais ou menos aqui Pra uma alavancazinha Pra você puxar e abrir o reservatório lá atrás Em outros carros Você tira a chave Entrega a chave pra ele E ele vai abrir o reservatório de combustível com a chave Tem carro que só você desliga E o reservatório lá atrás já abre, tá? Eu vou aguardar aqui Pra poder ver lá na bomba de combustível A quantidade que eu pedi E assim poder fazer uma saída mais tranquila Mais segurança Vamos aguardar aí Então, gente, ó Já abasteci Coloquei lá Deu 100 reais de gasolina 19 litros aproximadamente Eu já conferi Deu tudo certinho Agora a gente vai sair Libreagem primeira Vamos saindo aqui devagarzinho Sinalizando aqui pra esquerda Olhando aqui Bem devagar aqui, ó Pra ver se não tá vindo nenhum carro Que sempre passa algum carro Ou uma moto do nosso lado Tá? Pra gente sair do posto de gasolina Com segurança O grande segredo De você entrar no posto de gasolina É você entrar devagar E fazer as reduções das marchas Bem devagar, tá? Espero que tenha sido útil Que sirva pra vocês aí Beijo da Isa E se você entrar no posto de gasolina 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 Tchau, tchau.